no organismo, você vai ver várias hemácias no interior desse tipo de antamoeba. Tudo bem? Tranquilo? E eu consigo ver os seus núcleos fora a parte. Ou seja, eu consigo ver uma hemácia que ele está ali fazendo o processo de aglutinação, de amólise, perdão, de amólise. E eu também consigo ver ali o seu material, o seu núcleo genético. Tudo bem? Tranquilo? O que você tem que entender? Essa é a forma de trofozoíto. Agora, na forma de cisto, ele é um tipo de protozoário que tem uma forma uninuclear ou ele pode conter até quatro tipos de núcleos no seu interior. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão dando para entender o que eu estou querendo dizer? Sim. Sim? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa é a diferença básica... Deixa eu passar aqui. Espera aí. Vamos ver se aí vai. Deu uma travadinha aqui. Espera aí. Pronto, foi. Show. Isso aqui é importante você saber pelo seguinte fator. Essa é uma diferença básica da entamoeba estolítica para a entamoeba coli. O vídeo que passou aqui mais um pouquinho, deixa eu só retornar. Ele foi direto. Porque o que acontece na entamoeba estolítica... Deu uma travadinha aqui, pera aí. Deixa ele voltar. Eu vou repetir. Deixa ele voltar. Deixa eu voltar. Vai, filho. Volta. Ah, está aqui. Burro para caramba. Aí, pronto. Ué. Ele passou direto. Espera aí. Deu uma saída. Vocês estão me ouvindo aqui? O computador aí deu uma travada aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Achou. Então, o defeito foi aqui. Espera aí rapidinho. Ele deu uma travadinha. Pronto. Só um instantinho. Espera aí. Deixa ele abrir aqui. Pronto. Foi. Deixa eu falar aqui para vocês. Pronto. Vamos lá. Agora dá para ver a imagem aqui direitinho. Olha só. Voltando aqui a explicação. O que a gente observa? Tem duas imagens. Uma azulada e uma aqui de coloração aqui marrom. Olha só. Essas duas imagens aqui que eu estou falando para vocês, tá? São tipos de diagnóstico que eu faço para a antamoéba. Então, a imagem superior em formato azul, a gente fez uma coloração, né? E a outra aqui, a gente tem um exame microscópico desse tipo de antamoéba. O que eu estou querendo falar para você? Esse formato, que você consegue ver um formato arredondado, tá? Apresentando o núcleo desse tipo de protozoário, né? Isso é característica da antamoéba historítica. Tudo bem? Tranquilo? Então, as outras estruturas são o número de amassas que esse tipo de protozoário se encontra. Até melhorei para você. O núcleo dele também a gente pode chamá-lo de sarcômero. Então, o que eu estou querendo falar para você? O sarcômero da antamoéba historítica, geralmente, ele fica nas extremidades. Ele nunca fica no centro desse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Então, ele é o quê? Ele é epicêntrico. Ok? Tá? E ao redor, ao núcleo propriamente dito, a gente tem as amassas que esse tipo de protozoário vai englobar. Tudo bem? Tranquilo? Englobar, perdão. Tá? O que acontece nisso aqui? A gente pede, no momento quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente pede preferencialmente três amostras de fezes ali do indivíduo. Ou uma já é o suficiente. Por quê? Porque geralmente duas delas podem dar um falso resultado. Então, a gente pede esse tipo de amostra para a gente conseguir observar a forma cística desse protozoário. Essas amostras têm que ser examinadas em até uma hora. Por quê, professor? Para a gente ver a forma ativa desse tipo de protozoário, para a gente conseguir observá-lo. E a gente vai distinguir esse protozoário dos demais, logicamente, pelo seu tamanho e pela quantidade de núcleo que ele possui. Tudo bem? Então, na entamoeba, realçando, a gente vai ter um único núcleo, que é essa seta. Essa imagem azul em azul aqui. A gente tem uma seta pequena, ou seja, eu tenho uma seta curta. E eu tenho a ponta de uma seta apontando a quantidade de amostras que ele está ali engoblando. Tudo bem? Então, quando você observar um tipo de protozoário, aonde o sarcoma, você já sabe o núcleo ali dele. Ele é epicêntrico, ou seja, fora do núcleo. Eu tenho apenas uma única quantidade. E ao redor, né, ao centro desse protozoário. Eu tenho ali a quantidade de amassas. Isso é típico de quem? Na entamoeba estolítica. Tudo bem? Tranquilo? Está dando para compreender? Sim. Beleza. Por que eu estou falando isso para você? Vou passar a imagem aqui. Porque quando você for fazer o diagnóstico, quando você faz o diagnóstico laboratorial, a gente vai conseguir observar a diferença entre uma entamoeba estolítica e uma entamoeba coli. Porque a entamoeba coli, ela possui um núcleo, né, polinucleado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na imagem. Ah, está carregando aqui o videozinho, né. Vou mostrar aqui para vocês. Nesse vídeo, a diferença entre uma e outra. Está legal? Tranquilo? Vamos lá. Deixa ele abrir aqui. Só espera só um instantinho. Enquanto ele está... Deu uma pausada aqui no vídeo aqui. Enquanto ele está abrindo, né, deixa eu fechar aqui a janelinha. Vocês conseguem ver o video? Sim. O áudio também do video está saindo até vocês? Sim, ainda não começou o video. Calma, pô. Estou falando para o professor. O que é isso? Vamos lá. Vocês estão conseguindo escutar aqui o video? Ó, peraí. Não está picotando. Não tem problema não. Eu vou pausar aqui o video aqui. Olha só. Mas vocês estão conseguindo ver no tal? Aham. Pois bem. Como o video aqui está picotando, né. Deixa eu só diminuir aqui a resolução. Ah, por causa disso. 1080p. Vou aqui para 480p. Fica até melhor. Não. Deixa eu dar uma carregadinha aqui. Pronto. Vamos ver agora o áudio. Não, beleza. Está travando, não tem problema não. Olha só. O que é que acontece? A gente tem aqui um video aqui, né. Ele é biomédico. Eu trouxe aqui esse video para vocês, porque ele é muito bom. Está no slide, tá. O que é que acontece? Ele está fazendo aqui uma aproposcopia, perdão. E nessa cultura de fezes, a gente vai conseguir determinar a diferença de uma entamoeba historítica e de uma entamoeba coli. Então, o que é que ele vai fazer aqui nesse video? Ele vai fazer aqui a cultura, né. E vai fazer a leitura dessa amostra. Então, o que é que acontece? Olha só. Aqui, ele está querendo identificar quem é quem. Então, a primeira coisa que ele vai observar aqui é o seguinte. Deixa ele se localizar. Deixa eu pegar uma imagem bacana aqui para a gente aqui. Beleza. Olha só. Vocês observam, né. Lá no quadrado superior, perto aqui da imagem desse rapaz, o seguinte. Pronto. Peguei aqui. Veja aqui o tipo de protozoário que a gente tem. Vocês estão conseguindo ver? Aqui no quadrado superior. No quadrado superior. Você observa que eu tenho um tipo de protozoário de formato redondo, arredondado, de formato circunflexo. Vocês estão vendo? E nessa imagem aqui, né. Deixa ele ampliar aqui. Vou botar aqui o vídeo para rodar. Deixa ele rodar um... Beleza. Dá para ver um pouquinho. Se você reparar, observa que essa célula, observa que esse tipo de protozoário, esse tipo de organela, eu tenho inúmeras estruturas, né, também de formato circular. Vocês estão conseguindo observar? Olha. Repara aqui, olha. A quantidade de núcleo que essa célula possui. Estão conseguindo ver? Vou dar uma puxada aqui no vídeo. Tem embaçada a imagem. E está contando, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Ampliar aqui o vídeo. Amplia? Amplia. Né? Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Só um instantinho. Enquanto aqui o vídeo está carregado. Pronto. A gente vai abrir aqui para a gente aqui. Foi? Não. Não tem problema. Então, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Aqui, ó. Vocês conseguem observar? Ó. Pausei. Olha a quantidade de núcleo que eu tenho nessa região, ó. Eu tenho... Um... Dois... Três... Quatro. Eu tenho quatro núcleos nesse tipo de protozoário. Se eu tenho quatro núcleos nesse protozoário, ele é uma etamoébastolítica? A pergunta que eu faço para vocês. Ele é estolítica? Não. Estolítica? Ele é polinucleado ou ele é uninucleado? A estolítica. Hum? Ele é o quê? Uninucleado. A etamoébacole, ó. A imagem agora ficou melhor. A etamoébacole, ela é o quê? Ele é polinucleado. Então, quando você pega uma imagem e você observa um tipo de protozoário que ele é polinucleado, nesse tipo de formato, é uma etamoéba o quê? É um tipo de antamoébacole. Tá? Melhorei aqui a minha palavra. Perdão. Então, quando a gente observa um tipo de estrutura desse formato, que apresenta vários tipos de núcleo, a gente chama de antamoébacole. Como seria a antamoébacole? Ela teria o quê? Apenas um único núcleo. E ela estaria envolvida, basicamente, através do quê? De uma emássia ali pertencente a ela. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. E aquela relação de subnúcleos que o senhor tinha falado na outra aula? É. O que que acontece? Pode... Peraí. Apaguei. Pode acontecer, às vezes, ele tem um tipo de subnúcleo, mas é muito raro. Geralmente, o que a gente vai ter na antamoébacole, a gente tem um sarcômero, acima ali da região, e ela está, geralmente, envolvida com alguns tipos de amássia. Agora, nesse tipo de antamoébacole, a gente tem polinúcleos, de 4 a 8 tipos de núcleos. Isso é específico na antamoébacole. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando você vê um tipo de antamoébacole, que ela é polinucleada, é uma antamoébacole. Quando a gente vê um tipo de antamoébacole uninucleada, onde o sarcômero dele, ele vai ser epicêntrico, ou seja, fora ali do núcleo, ela é um tipo de antamoébacole. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Quem me perguntou aí, você conseguiu compreender? Ele vai passar aqui a imagem para vocês. Deixa eu pegar outra imagem. Vamos ver aqui. Isso aqui ficou um pouquinho melhor. Vocês conseguem observar a quantidade de núcleos aqui que tem nesse tipo de antamoébaco? Vou deixar o vídeo rolar, porque vocês conseguem observar melhor. Olha a quantidade de núcleo que a gente tem. Tudo bem? Tranquilo? Está de boa? Está de boa? Viu as imagens aqui? Aqui, pausei. Olha a quantidade que a gente tem aqui de núcleos nesse tipo de célula. Então, a gente tem um tipo de antamoébacole. Está legal? Tranquilo? Isso é o que vocês vão fazer lá no laboratório, que também é pertencente à disciplina que a gente chama de fundamentos. Não é isso? Isso. Me corrija se eu estiver falando deste aí para vocês aí. Então, saindo desse tipo de grupo, das arcodinas, que a gente tem as amebas, eu entro num tipo de grupo que a gente chama de esporosuários, ou melhor, classe dos esporosuários. Tudo bem? Tranquilo? Está de boa? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, eu estou. Está todo mundo me vendo direitinho? Sim. Kailane, Michael, Ana Luíza, Bruna, Gilmara, Laís. Estou me ouvindo. Gilmara, estou ouvindo. Gilmara que mais fala, né? Ana Veiga, Ana Luíza aqui, Beatriz, Michael está com o telefone desligado. Vamos lá. Então, o que acontece? Na classe dos esporosuários, O que que são esporosuários? Vamos lá. Esporosuários são tipos de protozoários que eles não apresentam, tá? Eles não apresentam organelas, né? Que eu digitei aqui errado, aqui eu vou configurar. Organelas de locomoção, tá? Não é reprodução, tá? Um erro aqui meu. Então, eles não apresentam organelas de locomoção. Isso é típico do tipo dos esporosuários. Então, o que que você tem que entender? Se eu tenho um tipo de protozoário que ele não apresenta estrutura de locomoção, logo ele é um tipo o quê? De endoparasita o quê? Obrigatório. Então, ele é um endoparasita o quê? Celular. O que que é endoparasita? Ele só consegue viver o quê? No interior de uma célula. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, isso é uma característica dos esporosuários. Então, quais são as características? Retornando. Eles não apresentam estruturas de locomoção, tá? Apaga a reprodução. Eles não apresentam, ok? É o melhor. Eles são endoparasitas. Então, olha lá. Eles apresentam diversas fases celulares, ou seja, ele consegue sofrer várias modificações. O que que são modificações, professor? Eu tenho a forma ativa dele, que é o trofosoído. Eu tenho a forma vegetativa dele, que a gente chama de cisto. Mas, fora essas formas, eu vou apresentar outras. Como, por exemplo, eu tenho a forma dele de gameta, né? Seja masculino e feminino. E eu também tenho a forma dele de zigoto, né? Que é a forma dele de ovo ou oócito. Tudo bem? É onde ele consegue contaminar o solo, a água. E ali a gente tem ali os hospedeiros, definitivo ou intermediário. Tudo bem? Tranquilo? Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo falar para vocês? Vocês estão entendendo bem, pessoal? De boa? Sim. Está mesmo? Sim, estamos. Então, o que que acontece nisso aqui? Bom, geralmente, por eles não possuírem estruturas de locomoção, esse tipo de protozoário, ele tem uma estrutura que permite fixação dele no intestino dos seus hospedeiros. Então, a maioria, seria bom você anotar, A maioria dos esporozoários, eles são protozoários que vão infectar o intestino dos seus hospedeiros. Então, isso é importante você entender. Isso, por que ele vai contaminar apenas o intestino dos seus hospedeiros? Porque ele tem um tipo de estrutura, tá? Que a gente chama de rotropítreas. Está no slide próximo. E esse tipo de estrutura permite a fixação dele nesse intestino. Está legal? Tranquilo? Compreende? Oi, fala. Repete. Esse pedacinho de quê? Você quer que eu repita? Até o intestino dos hospedeiros. Um pouquinho antes. Então, vamos lá. Então, retornando aqui à situação. Olha só. Os esporozoários, tá? Eles são o tipo de protozoários, tá? Que apresentam complexo apical, tá? Então, os esporozoários são protozoários que apresentam complexo apical. Vou explicar o que é que é complexo apical. Tudo bem? Tá. Beleza? Eu não sei se é televisão ou se é moto, mas se for televisão, diminui só um pouquinho, porque dá interferência, dá tipo um delay, né? Quem está com televisão aí ligada, aí, eu não sei, eu pede para algum, né? Seu pai, sua mãe, só diminui, tá? E apresentam o quê, professores? Então, vamos lá. Apresentam complexo apical, né? O que seria um complexo apical? Não precisa copiar, não. Só escuta. Complexo apical é uma estrutura que esses protozoários têm que vai permitir a fixação nele, dele, perdão, no intestino dos seus hospedeiros. Tudo bem? Seja um hospedeiro definitivo ou seja um hospedeiro o quê? Intermediário. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Agora, veja bem, preste atenção. Você tem que entender. Se eu estou falando de hospedeiro intermediário, eu posso dizer que esse hospedeiro é um vetor? Não. E aí? Mais uma vez. Vai que tu faz uma prova de concurso aí, vai a questão mais boa que tem na prova. Mais uma vez. Se ele consegue infectar os hospedeiros também intermediários. O que é um hospedeiro intermediário? O que é um hospedeiro intermediário? O que é um hospedeiro intermediário? Oi? Espera aí. Duas falam no mesmo tempo. Calma. Fala. Vai ter o desenvolvimento do parasito. Vai ter o quê? É o local onde vai ter o desenvolvimento desse parasito. Beleza. O local onde vai ter o desenvolvimento desse parasito. Show de bola. Muito bem. Então, veja bem. Esse tipo de... É a fase final dele? Não. Se eu tenho um hospedeiro intermediário, qual é a função desse hospedeiro intermediário? Transmitir. Opa, transmitir. Então, ele consegue ligar a fonte até o quê? Até ali o outro tipo de hospedeiro que seja ali o definitivo. Não é isso? Sim ou não? Exatamente. Uma fonte. Como é o caso aqui, por exemplo. Eu tenho dois tipos de protozoários que são da classe dos exporozoários. Eu tenho o plasmídio, que inclusive ele é um protozoário que vai desenvolver a malária. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim. Presta atenção. E eu tenho a... Eu tenho o toxoplasma gondi, que vai desenvolver a toxoplasmose. Então, nesses dois tipos de situações, para eu me contaminar, eu preciso de um hospedeiro. Ou melhor, de hospedeiro foi ótimo. Eu preciso de um vetor. Sim ou não? Sim. Sim. No caso da malária, eu vou precisar de quem? De um mosquito fêmea. Sim ou não? Sim. Eu preciso de um mosquito. Esse mosquito, ele é um vetor. Então, ele pica ali o indivíduo. Esse tipo de protozoário, ele se encontra na saliva do mosquito. Inclusive, se você não sabia, o que faz você coçar e desenvolver os caroços, caroços no seu corpo, é porque o mosquito, ele tem uma saliva. Isso eu sabia. Não sabia, não? O que você não sabia disso aqui. A saliva do mosquito, ele vai fazer um processo que a gente chama de anticoagulante. Por isso que ali você tem os caroços, porque o teu sangue, ele está fazendo um processo de anticoagulação. Então, por isso que você tem irritação na sua epiderme. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece? Ele se encontra na saliva ali daquele tipo de mosquito. Ele me pica. Eu desenvolvo ali a malária. No caso da toxoplasmose, o meu hospedeiro definitivo é quem? É o gato. O hospedeiro definitivo ali dele. O gato ali é o hospedeiro definitivo. Aquele gato ali, ele vai evacuar. Ele contamina o solo, ele contamina a água. Fora que ele também pode contaminar os outros animais que estão ali ao redor dele. Infelizmente, eu como sou um tipo de hospedeiro também, o que vai acontecer? Eu me contamino. Ou seja, eu preciso ali de um vetor. Eu preciso de um hospedeiro intermediário. O que é intermediário? Ele vai intermediar essas ligações. Ele vai intermediar essas infecções. Logo, se eu consigo desenvolver nesse tipo de hospedeiro, e esse hospedeiro intermediário, ele consegue passar essa contaminação, eu posso chamá-lo também de vetor. Vetor, eu tenho dois tipos. Eu tenho o vetor mecânico, que são os objetos. Isso todo mundo já está careca de saber. E eu tenho os vetores o quê? Ani, animais. Tudo bem, tranquilo? Que a gente também pode chamar de hospedeiro intermediário. Tudo bem, tranquilo? Deu para me entender? Sim ou não? Sim. Então, é isso que você tem que entender. Não pensa somente que vetor é objeto, ou se não, não pensa somente que vetor é inseto. Não, nem inseto não, tá? Então, o que acontece nisso aqui? Vetor não é só aquele que leva, mas vetor é aquele que faz com que o hospedeiro, que faz com que o protozoário, desculpa, o parasita, ele venha o quê? Ele venha se multiplicar, ele venha se desenvolver nele. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, isso é microbiologia básica. Eu só consigo um micro-organismo. Ele só consegue se desenvolver dentro de um organismo. Então, pô, se eu tenho um organismo que esse micro-organismo, que esse tipo de parasita ele vai desenvolver, esse camarada eu estou falando o quê? Eu estou falando de um animal. Eu estou falando o quê? Eu estou falando de um ser. Eu estou falando de um ser humano. Tudo bem, tranquilo? Só um instantinho aqui que eu vou pegar aqui um negocinho aqui. Jogo rápido. Só vou beber aqui só um pouquinho d'água. Que minha voz aqui, ela deu uma travadinha. Que eu já estou voltando aqui para vocês, tá legal? Jogo rápido aqui. Um minutinho. Tá bom? Jogo rápido aqui. Um minuto e já volto. Segura aí a onda aí. Pera aí. Um minuto e já volto. Um minuto e já volto. Pronto. Voltei. Voltei aqui para vocês. Então, voltando aqui a situação que eu estou falando para vocês. Então, se ele consegue se desenvolver dentro de um organismo, logo ele é o quê? Ele é um tipo de ser vivo, tirando ali o vírus. Então, ele também consegue fazer esse tipo de desenvolvimento. Tranquilo? Então, retornando aqui a situação que eu estava falando com vocês. No grupo dos exprosuários, eu tenho o grupo dos plasmídeos e eu tenho também o grupo do toxoplasma. Do toxoplasma, tá? Tudo bem? Tranquilo? Show? Do plasmídeo, né? Um exemplo aqui a gente vai ter o da malária. E do toxoplasma, a gente tem o toxoplasma gondi, que vai desenvolver a toxoplasmose. Que o pessoal também chama muito de, abre aspas, doença do gato. Não é isso? Sim ou não? Alô? Pessoal? Tudo bem? Show? Vamos lá. Os exprosuários, né? Eles também podem ser chamados de apincoplexos, né? Apincoplexos por quê? Porque esses tipos de protozoários, né? Passando aqui o slide, show de bola. Eles têm esse tipo de estrutura que a gente chama de complexo apical. Então, veja bem. Esse tipo de imagem que eu estou trazendo para vocês, é uma imagem do toxoplasma gondi, que desenvolve a toxoplasmose. Então, o que eu estou querendo falar para você? Preste bastante atenção. Esse tipo de protozoário, ele tem na sua parte superior, ou melhor, na sua parte superior não, nas extremidades, uma estrutura que a gente chama de ropítreas. O que que seriam essas estruturas que eu escrevi aqui para vocês? Ropítreas são estruturas que esse tipo de protozoário tem, e ela permite a fixação dele no intestino do seu hospedeiro, seja intermediário ou seja definitivo. Tudo bem? Tranquilo? Show? O que que vai acontecer? Além desse tipo de estrutura, na parte superior, eu tenho alguns anéis, que a gente chama de anéis conóides. Esses anéis, eles se unem para justamente dar a característica morfológica desse tipo de protozoário. E o que que você tem que entender? A gente tem que entender que como eu estou falando de um protozoário, que ele é um esporozoário, eles têm a capacidade de formar o que? De formar um esporão. O que que é um esporão? É a capacidade que confere ele ter o que? Uma certa resistência. Então, o que que eu estou querendo falar para você? Preste atenção. Tanto no grupo do plasmídeo, como no grupo do toxoplasma, a primeira morfologia que a gente consegue observar, a gente chama de esporozoito. Então, o que que significa um esporozoito? Não, esporozoito, desculpa. Então, o que que seria um esporozoito? Um esporozoito é a característica que esse tipo de protozoário tem, que permite o que? A contaminação dele no indivíduo. Então, para com que esse tipo de protozoário, ele venha contaminar esse indivíduo, ele tem que estar na sua primeira característica, que a gente chama de esporozoito. Então, o esporozoito, que é a primeira fase desse tipo de cara, o que que ele tem? Ele tem um complexo apical, ok? Esse complexo apical, ele é formado o que? Ele é formado por anéscolóides, e ele é formado por umas estruturas alongadas, que a gente chama de ropítreas, a na qual permite a fixação dele no intestino do seu hospedeiro. Tudo bem, tranquilo? Está dando para compreender o que eu estou falando? Sim. Está de boa mesmo? Sim. Vamos lá. O que que acontece? A fase dos esporozoários, eu tenho várias fases. Então, a primeira eu tenho a do trofosoito, que é a forma ativa. Eu tenho a forma de cisto, que é a forma vegetativa. Eu tenho a forma de gameta, que é a forma assexuada dele. Eu tenho a forma sexuada dele. Quando ele vai fazer o processo de sexualidade, ela vai receber o nome de exporulação. A gente vai entender isso melhor. E, por último, eu tenho ali os oócitos, que geralmente são os ovos ali, que a gente vai encontrar nas fezes dos hospedeiros. Tudo bem, tranquilo? Então, olha só aqui... Oi. Ninguém? Então, olha só. Isso é uma regrinha, tanto para o protozoário da malária, como também para o protozoário que causa a toxoplasmose. Então, isso aqui, gente, é uma representação do ciclo vital dos esporozoários. Então, o que você tem que entender? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Não tem a parte lá de cima, né? Que a gente consegue observar uma certa escrita assim, esporozoíto, está vendo? Lá em cima. Está vendo escrito esporozoíto? Está conseguindo? Todo mundo foca aí nesse desenho aí, para você entender o que eu estou querendo falar. Sim. Aqui a gente tem um esporozoíto. Eu vou pegar a seta aqui, como eu estou gravando. Então, quando vocês forem rever a gravação, vocês vão conseguir observar a setinha aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui um esporozoíto. Então, o que você tem que entender? O esporozoíto é a primeira forma desse tipo de protozoário. Lembrando que a gente tem o plasmidiotoxoplasma. Esse esporozoíto, ele tem ali o que? O complexo apical. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Então, o que vai acontecer? Quando ele sai, quando ele vai infectar esse tipo de célula, ele vai apresentar um formato flagelado. Então, esse formato flagelado que ele apresenta é nessa primeira fase que a gente chama de esporozoíto. Tudo bem? Tranquilo? Show? No momento que ele penetra na célula hospedeira, a imagem aqui, ele vai fazer um processo de multiplicação. Então, o que acontece? No momento que ele infecta essa célula hospedeira, ok? Essa célula protozoária, ela vai fazer uma coisa que a gente chama de divisão binária. Então, eu tenho uma célula mãe, ela vai se dividir em duas células o quê? Filhas. Tudo bem? Tranquilo? Essas células filhas, tá? Elas são uma forma multinuclear. Tudo bem? Tranquilo? E quando ela sai desse formato de esporozoíto, e ela faz uma divisão no interior dessa célula, e ela vai ter, ela vai ter, né, ali um complexo apical também e tudo mais, a gente passa a chamar essa célula de merozoíto, ou merozoíto, perdão. Então, o que que seria um merozoíto? Um merozoíto, tá? É um organismo filha, que ele vai infectar a célula, né, também, e ele, além de ser uma célula filha, ele também possui complexo apical pra quê? Pra infectar as células ali adjacentes. O que que vai acontecer? Quando ele entra nessa célula, né, também, ele vai se desenvolver em outro tipo, né, que a gente vai chamar de microgametas. Essas microgametas, né, elas serão polinucleadas. Essas microgametas, elas também são delgadas, tá? É a terceira imagem aqui, ó. É a terceira, não, é a segunda imagem após a célula hospedeira, tá? Se você reparar bem, ela é uma célula delgada, ela é uma célula flageada, tá? E essas microgametas, elas são dotadas de motilidade. Tudo bem? Tranquilo? E isso é interessante por quê? Porque nesse tipo de situação, eu consigo, né, fazer um processo que a gente chama de esporogênese ou esporogônico. O que significa isso? Eu tenho a reprodução de gametas. Seja um gameta masculino, seja um gameto o quê? Feminino, tá? Esse tipo de gameto, o que ele vai fazer? Eles vão se unir, né, vão formar um oócito, tá? Esse oócito, ele vai fazer um processo que a gente chama de, é, 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 de, ele vai chamar de encistar, ou seja, ele vai se envolver dentro desse material, ele vai se multiplicar, e ali eu consigo gerar o quê? Um novo tipo de esporozoito. esporozoito. E aí eu consigo fazer a infecção desse tipo de protozoário aonde? Dentro do intestino do seu hospedeiro. Então eu tenho várias fases de reprodução, eu tenho várias fases do ciclo desse tipo de protozoário. Eu tenho a fase que a gente chama de, de esporozoito, é a forma flagelada, é a forma onde eu tenho um complexo apical, né, quando ele infecta a célula hospedeira, né, ele vai infectar, eu vou ter uma forma multinuclear, tudo bem? Tranquilo? É a primeira imagem. Essa forma multinuclear, ela tem até um homem, né, melhor, né, falando pra você, a gente vai chamá-la de esquizoito, é, de esquizoito, tá? Esse esquizoito, ele vai se desenvolver em um merozoito, que é a forma flagelada, esse merozoito, ele vai se desenvolver em gametas, seja feminino ou machucado, masculino, esses gametas, eles se juntam, tá, formando um tipo de zigoto, esse zigoto, ele vai formar em um ovo, e ali, ele vai fazer todo esse processo novamente, pra contaminar, ali, o intestino do indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Isso acontece o tempo todo. por quê? Porque essa é a forma que esses tipos de protozoário tem, né, para fazer o seu processo de multiplicação. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Vocês pegaram essa manhã de novo? Então? Aí vai ser um ciclo, né? depois do zigoto, quando já está desenvolvido, vai voltar a ser esporozoíto. Isso aí, isso aí, perfeito. Então, mais uma vez aqui pra gente, né, eu tenho o esporozoíto, né, a profissão de novo, é, de novo, tem ali o esporozoíto, é, esse esporozoíto, pra ele fazer a infecção, né, dele, ou seja, a forma infectante desse protozoário, né, melhorei a fala, esse esporozoíto é a forma infectante dele, ou seja, a forma de implantação dele, quando ele penetra ali no indivíduo, né, ele vai ter ali um formato esquizoíto, né, esquizoíde, ou seja, multinucleado, né, primeira imagem ali da célula hospedeira, depois ele tem uma forma flageada, depois ele tem gameta, depois ele se transforma ali num tipo de desigoto, né, ou ócito, e por último eu tenho ali o ovo dele, né, e ali ele vai fazendo todo o processo ali de reprodução. Tá tranquilo? Tá de boas? É muito novo pra entender, não é? Um pouquinho, né? É um pouquinho, é. Para parasita é um pouquinho mais complexo, né? O pessoal gosta mais de bacteriologia, o pessoal gosta mais de microbiologia, né, mais fácil, né, pra entender, né? É, é assim mesmo, né, mas, tudo tem um início, vamos lá. Bom, a primeira, o primeiro protozoa que eu quero falar com vocês, né, deixa ele só retornar aqui, eu acho que eu apertei duas vezes, o slide ele vai passar, não, passou não, graças a Deus. O primeiro tipo de protozoa que eu quero falar pra vocês, a gente tem o toxoplasma gondi, né, o toxoplasma gondi, ele é o protozoário, ok, que vai desenvolver no homem, né, a toxoplasmose, ok, tudo bem? Tranquilo? A toxoplasmose, né, eu havia falado, as pessoas também chamam muito de doença do gato, por quê? Porque ele é um tipo de protozoário que ele infecta, né, esse felino, e, no momento quando esse felino, ele evacua, eu tenho ali cistos desse protozoário, agora você já sabe o que é cisto, né, e ali, esse cisto, ele contamina o solo, ele contamina a água, e, no local onde eu tenho outros tipos de animais que convivem com esse tipo de felino, eles podem se contaminar, se tornando ali hospedeiros intermediários, tudo bem? Tranquilo? Beleza! Agora, uma pergunta se dá, por que que o gato, ele é o hospedeiro ali desse tipo de protozoário? Por que que não poderia ser outro tipo de animal? Por que que justamente o gato, ele tem que ser ali o hospedeiro ali, chave desse tipo de toxoplasma? Hum? Deve ser o metabolismo do gato. Alguma coisa deve ter dentro do gato que não tem em outros animais que permitem o desenvolvimento desse parasita. O que que seria, então? Um com o gato não tem e o outro não tem. Ei lá. Oi? Acho que alguém ia falar, eu acho que é a... Vamos lá. Fala tudo. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui pra vocês, né? Não tem nada a ver com o órgão, né? Porque todo animal tem o mesmo órgão, a não ser o camelo, né? Que tem mais de três ali. Então deixa eu te falar aqui, assim, ou a vaca, né? Que tem ali três de texeno. Deixa eu te falar aqui o seguinte. O... O... Esse toxoplasma gondia, né? O gato ali, ele hospedeira ali desse tipo de protozoário. Não somente o gato, né? Mas o gato é o preferencial porque é onde esse tipo de... É... Protozoário ele consegue fazer todo o seu ciclo, né? Vital. Então o gato, né? O intestino do gato ele é específico pra gente ter todo esse processo de reprodução, todo esse processo de desenvolvimento desse tipo de protozoário. Então por isso que o gato ali é o hospedeiro ali central desse tipo de... de... de toxoplasma. Tudo bem? Tranquilo? Agora, é válido você saber o seguinte, que como o gato ele tem a contaminação por esse toxoplasma? Quando ele se alimenta de roedores. Então, se ele se alimenta ali de um rato, tá? O rato ele também pode carregar o toxoplasma. A diferença é que o toxoplasma que se encontra ali no rato, ele não tem toda a fase o quê? Toda a fase vital dele. Então a gente não consegue encontrar nesse tipo de roedor todo o ciclo de desenvolvimento e evolução desse protozoário como a gente vê no gato. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? O que que acontece? Como é que é o toxoplasma, né? Como é que é a... Cara, cismicobactéria. Como é que esse tipo de protozoário, né? Vamos lá. Ele tem um formato, né? Isso é o que a bibliografia fala. Ele tem um formato semelhante de uma banana, tá? Ou ele tem um formato é... um formato de curvatura, né? Então ele é encurvado, tá? Ele é semelhante, abre aspas, né? A uma banana. E aqui aí o que que a gente vai conseguir encontrar nesse tipo de protozoário, né? Bem aqui no centro, obviamente, nós temos o núcleo, né? Essa parte aqui, né? rugosa, né? A gente tem aqui o complexo, né? Complexo de quê? De Golgi, né? O aparelho de Golgi. Nós temos aqui as mitocôndrias. Perdão. Nós temos aqui as mitocôndrias, né? Bom, nessa parte aqui, né? Escurecida, Alongada, é onde a gente tem as ropítreas, ou seja, que vai permitir a fixação desse tipo de protozoário no intestino do hospedeiro, tudo bem? Essa parte alongada, escurecida, são as ropítreas. Vocês conseguem, estão conseguindo visualizar direitinho? Estão vendo? Né? E ali, eu tenho todo o material citoplasmático dessa célula, né? Bom, essa célula, ela tem dois tipos de membrana. Eu tenho uma membrana externa e eu tenho uma membrana interna. Isso é importante para quê? Para quando a gente for fazer a técnica de coloração para identificar a toxoplasmose, tá? Não é um procedimento, como é que se fala? Mais utilizado, mas a gente pode fazer também na cultura desse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Retornando, ele é um parasita obrigatório, né? O gato, ele é o hospedeiro definitivo, né? Justamente por fazer todo o ciclo vital. A contaminação, né? Dá-se por água e alimentos contaminados, né? Essa água e alimentos contaminados, a gente não consegue observar a forma ativa dele, como você está vendo na imagem, ou seja, a gente não vê o trofozoito, a gente não vê o esporozoito, mas a gente consegue ver o quê? Os óvulos, né? Ou seja, o ócito dele. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a transmissão, além dela ser por água contaminada de alimento, eu também posso ter um tipo de transmissão que a gente chama de transmissão vertical. O que seria uma transmissão vertical? É um tipo de transmissão que passa de mãe para o filho. Então, transmissão vertical significa isso. Agora, vale lembrar o seguinte, embora eu coloquei água e alimento contaminado, esses alimentos contaminados, são carnes cruas. Então, uma forma de reprodução desse protozoário é quando eu tenho um animal herbívoro que será, ou melhor, que servirá de alimento para um animal carnívoro. Então, eu tenho ali um porco, eu tenho ali um tipo de suíno, eu tenho ali um tipo ali de animal, né? e ali eu me alimento desse tipo de bicho, eu como ali a carne dele crua e ali eu posso desenvolver a toxoplasmose. É por isso que no momento, né? Quando a mulher está no estado de gravidez, né? Ela se encontra ali grávida, uma recomendação que se dá a essa mulher é evitar o que? Alimentos cruz. por isso que no momento da gestação a mulher ela não pode comer comida japonesa. Justamente por isso. Por quê? Para evitar esse tipo de complicação. Então, durante ali o processo gestacional ou melhor, durante o período gestacional da mulher ela fica ali proibida de se alimentar de comidas cruz. Por quê? Para justamente evitar ali a toxoplasmose que no caso seria que tipo? Vertical. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Carnes cruas de equino de suíno né? Carnes cruas ali de de vacas e tudo mais são tipos de alimentos que a gente pode ter esse tipo de protozoário. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Dúvidas até aí? Não? Não. Vamos lá. Quais as doenças que eu posso ter quando o indivíduo ele se contamina pela pelo toxoplasma né? Bom, deixa eu te falar aqui o seguinte é eu tenho dois tipos de doenças eu tenho a forma aguda tá? A forma aguda ela vai contaminar ela vai parasitar os humanos tá? E eu tenho a forma subaguda que no caso ela vai contaminar as crianças tudo bem? Na forma aguda o que a gente vai observar no indivíduo ou seja no humano no adulto a gente consegue observar a linfadenopatia ou seja a gente consegue observar as alterações do tecido linfático então esse camarada ele tem toda a parte linfática dele seja na região cervical seja na região das axilas seja na região da da fossa celíaca eu consigo observar uma alteração dessas linfas pra quem esqueceu o que é uma linfa é o que o pessoal chama de íngua né? mas não se chama íngua a gente chama de linfa né? e ali a gente nessa linfa a gente tem os linfonodos que é uma estrutura que ela vai formar né? as células imunológicas no nosso corpo tudo bem? tranquilo? esse indivíduo né? ele também tem um estado ali febril né? ele vai apresentar uma febre né? e na forma subaguda o que que acontece né? nos estados ali assitomáticos da doença progredindo né? para o estágio ali final dela é onde a gente vai ter as doenças típicas de característica vertical por exemplo o bebê né? que ele inocula esse tipo de protozoário infelizmente ele vai ter uma encefalomielite o que que é encefalomielite? é a inflamacia ali do tecido ali encefálico desse bebê esse bebê ele vai ter uma coreorretinite o que que seria isso? na imagem aqui inferior a gente consegue observar o fundo do olho né? uma imagem né? que ali o oftalmologista pede e a gente consegue observar determinadas ulcerações nesse fundo do olho isso que a gente chama de coreorretinite né? fora que esse bebê né? ele também pode apresentar aumento exacerbado dos órgãos que no caso é a esplenomegalia e a hepatomegalia eu tenho uma imagem aqui tomográfica né? vocês estão vendo aqui eu tenho dois órgãos né? abaixo aqui do meu pulmão né? o pulmão são os órgãos aqui de coloração escurecida no centro aqui a gente tem o coração né? e no lado superior a sua esquerda né? mas na imagem é a direita do paciente ali a gente tem o fígado repara que abaixo desse fígado tá? imagem superior a sua esquerda tudo bem? a sua esquerda não a esquerda do paciente tá? ali a gente tem o fígado e abaixo do fígado em formato de feijão a gente tem o rins então olha só como esse fígado desse bebê ele tá aumentado né? agora o pior se dá agora por quê? porque na imagem superior à sua direita esse órgão que tá aumentado é quem? é o baço então olha o baço aumentado desse bebê né? então o que que acontece? é eu tenho um estreitamento do estômago desse bebezinho eu tenho o que que eu vou ter ali? eu vou ter um estrangulamento dos órgãos adjacentes provocando o que? várias complicações nesse bebê é onde a gente consegue observar na imagem superior né? no outro quadrado superior à sua direita na imagem que eu tenho um bebê com estômago com estômago com o abdômen completamente dilatado isso é típico de o que? de esplenomegalia tudo bem? tranquilo? essa imagem na barriguinha dele azul isso não é uma caneta não isso é uma veia dele olha só como é que se encontra distendido ali o estômago perdão o baço e o fígado desse bebê tudo bem? tranquilo? vamos lá só uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte como esse como esse tipo de protozoário ele consegue contaminar os sistemas intestinais os sistemas nervoso ao melhor o sistema nervoso perdão assim como o sistema muscular como é que ele consegue fazer esse tipo de reprodução esse tipo de reprodução ele se dá porque esse tipo de protozoário ele consegue infectar leucócitos e neutrófilos então a reprodução ela começa a iniciar a partir do momento que a gente vai fazer o processo de fagocitose então ele infecta as células neutróficas ele infecta as células leucócitas e aí eu consigo desenvolver esse tipo de protozoário tudo bem tranquilo show de bola tá o que que vai acontecer uma coisa interessante a gente entender é que no momento quando esse protozoário a gente inocula ele ou seja pela via oral ele começa a fazer um processo muito acelerado da sua reprodução esse processo acelerado da reprodução dele dentro desse hospedeiro a gente chama de taquizoíto o que que significa taquizoíto é a reprodução acelerada do toxoplasma dentro do intestino daquele indivíduo infectado tudo bem agora quando ele sai do intestino e ele vai infectar os outros órgãos a reprodução tende a diminuir então quando esse protozoário ele diminui a sua reprodução a gente chama de bradizoíto o que que é bradizoíto é a reprodução diminuída desse tipo de protozoário tudo bem tranquilo então ele diminui a sua reprodução ao infectar os outros órgãos tranquilo show de bola show né vamos lá como é que é feito o diagnóstico desse tipo de protozoário tá acabando tá aqui ó só passando aqui né que a gente tem a imagem aqui do felino né então ó roedores né faz aqui a fase definitiva e depois eu tenho aqui né água alimento né que se dá aqui né por animais aviários né suínos né e por aí vai tudo bem tranquilo vamos lá passando aqui a imagem muito bem vou botar aqui pra carregar aqui o vídeo enquanto ele tá carregando eu vou falando aqui com vocês o diagnóstico do paratoxoplasmose né o diagnóstico pra gente identificar esse tipo de protozoário a gente tem inúmeros tipos de diagnóstico né mas o diagnóstico que nós temos né como base o primordial é a gente tem ali o teste de imuno ensaio né ou seja o ELISA aonde a gente vai conseguir identificar os anticorpos né ou seja as imunoglobulinas né a principal imunoglobulina que a gente vai observar paratoxoplasmose é a imunoglobulina G lembra que eu falei pra vocês pesquisar sobre sistema complemento e eu expliquei isso numa aula que eu falei sobre antígeno anticorpos e imunoglobulinas imunoglobulina A imunoglobulina G imunoglobulina E lembra disso que eu falei pra vocês vocês lembram desse tipo de explicação essa aula eu não peguei eu tinha falado com o pessoal foi até o Maicon o Maicon perguntou uma opção de coisa cadê o Maicon Maicon hoje tá calado que eu expliquei o processo de imunoglobulina sobre antígeno que a antígena é diferente de anticorpo então o que acontece no teste de imunoensaio a gente consegue fazer a pesquisa das imunoglobulinas G para toxoplasmose então esse é um tipo de diagnóstico que no caso é um tipo de diagnóstico o que? imunológico agora já os diagnósticos laboratoriais ou seja o diagnóstico que eu preciso de ver uma imagem desse tipo de protozoário a gente tem através de uma técnica de coloração tá a gente chama de método de 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 corte de tecido né então o que que é essa coloração de gêmeza é o que que a gente faz essa coloração ela não é apenas utilizada para toxoplasmose não é isso tá mas ela facilita a identificação desse tipo de protozoário o que que acontece é a gente vai fazer a coloração dessa cultura que a gente está ali pesquisando é é é um tipo de corante que é um corante de característica neutra tá eu tenho associação de vários tipos de corantes né um deles é o azudimetileno e qual é a função deles eles conseguem colorir eles conseguem corar o núcleo desse tipo de protozoário e o citoplasma dele então o que que você vai observar né quando nós identificamos esse protozoário perdão a gente consegue observar o protozoário ou melhor o núcleo desse protozoário de uma coloração avermelhada e o citoplasma dele azulado isso é típico da toxoplasmose a imagem que a gente vai conseguir observar é essa tá bom tem a imagem que eu vou mostrar pra você tudo bem e o formato dele ele tem um formato encurvado ou muitas das vezes ele pode ter um formato em forma de U ou em forma de C tudo bem tranquilo vou mostrar aqui o vídeo aqui pra gente como é que faz esse tipo de técnica tá vamos lá deixa eu ver desencarregar pessoal vocês estão entendendo de boa? sim o restante da molecada tá entendendo direitinho ninguém tem uma pergunta pra fazer não? não eu por enquanto vocês estão entendendo todas as fases direitinho então vamos lá deixa eu ir aqui pegar deixa eu ir abrir aqui foi beleza então o que a gente vai fazer ele vai falando aqui peraí deixa eu fechar isso aqui vai então veja bem a gente vai pegar ali uma placa a gente vai colorir essa placa de Petri com o corante esse corante é o corante que a gente chama de Gimesa embora ele tenha um nome alemão a gente vai colorir esse tipo de de placa a gente vai deixar agir essa placa com o corante por dois minutos né e o que a gente vai fazer a gente vai acrescentar uma água destilada né com o pH entre 7 a 7,2 e a gente vai deixar atuar né por um minuto a gente vai dispensar de 20 gotas né para que justamente a gente venha fazer a fixação desse tipo de corante para que porque lembra que esse tipo de protozoário ele tem uma membrana externa e interna então esse tipo de corante ele tem que fixar justamente na membrana interna desse protozoário para que a gente possa identificar o toxoplasma gond na célula daquele hospedeiro né então feito isso a gente vai a gente vai utilizar uma outra solução né que é a solução de Gimsa que é uma solução que contém todos os corantes neutros né a gente também vai fazer a mesma coisa né acrescento em ML né despeja ali naquela placa né o vídeo está chegando aí com um delay ou está indo direitinho para vocês está indo direitinho né delay né está indo bem travadinho mas está dando sincronia com a minha voz com o vídeo tá não está tá tá não está sincronia feito isso o que a gente vai fazer utiliza uma água destilada né e a gente vai deixar secar numa posição o que? né escorre ali né o corante coloca ali a água destilada né e a gente vai deixar secar feito isso né escorre ali né dentro do material né ele demonstra ali direitinho e a gente vai e joga ali no microscópio eletrônico né pra gente conseguir identificar o tipo de protozoário que a gente tem né o protozoário né que a gente vai fazer pra essa técnica deixa eu ver se tem ah não está não não tem problema eu vou voltar a minha imagem e vou trazer pra vocês só saindo daqui deixa eu voltar aqui pra mim só um instantinho né jogo rápido pronto voltei todo mundo está me vendo né o que vai acontecer o protozoário que a gente vai conseguir observar né que no caso é o toxoplasma gondi a gente vai observar ele como a gente vai observar o núcleo como eu havia falado em vermelho e o citoplasma de característica azulada então esse tipo de de coloração ele é interessante justamente pra diferenciar esse tipo de protozoário com outro né só o toxoplasma gondi vou mostrar aqui pra vocês né faltaria dar uma uma abertura aqui bom deixa eu abrir aqui pra gente aqui tá dando uma travadinha aqui manter pro papão vamos lá show tá aqui vou abrir aqui pra mim vou voltar aqui pra vocês deixa eu voltar enquanto voltei tá aqui comigo deixa eu sair daqui ok fazer a apresentação tela inteira né isso uma guia do show aqui ó vou mostrar pra gente aqui tá beleza né tô com uma imagem aqui tô com uma imagem aqui do google aqui pra mostrar aqui pra gente vocês estão conseguindo ver a aba aqui do google aqui sim vocês conseguem ver aqui uma imagem que eu cliquei estão conseguindo ver uma imagem aqui sim beleza o que que acontece deixa eu te falar aqui o seguinte você repara o seguinte ó esse tipo de protozoário tá ele tem um formato né olha só ele tem um formato encurvado tá semelhante ao um 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 situações né alguns livros ele fala que ele tem um formato ou semelhante a uma banana vocês estão conseguindo ver e olha só eu tenho uma parte né essa parte rocheada ou azulada não esse azul é não esse azul bem destacado mas essa parte rocheada é todo o citoplasma desse tipo de protozoário do toxoplasma e a parte né onde eu tenho um azul mais intenso ou deixa eu ver uma imagem aqui melhor essa não ou uma imagem em vermelho né em vermelho vivo né essa aqui é uma ilustração mas vale a pena é característico o que? da toxoplasmose é característico do toxoplasmo que bonde então eu tenho aqui o citoplasma azulado e o núcleo em uma coloração o que? avermelhada tudo bem? tranquilo? show ou pode ser avermelhada deixa eu ver outra imagem aqui melhor só um instantinho ou pode ser avermelhada ou pode ser rocheada tá legal? tranquilo? mas na maioria das vezes eu tenho uma imagem de o que? vermelho o núcleo e azulada o citoplasma tudo bem? tranquilo? deu pra entender? sim? deixa eu pegar outra imagem aqui pra gente vamos ver o que é outra imagem aqui opa show tem um citoplasma um pouco azulado eu tenho um núcleo um pouco avermelhado e aqui o citoplasma meio azulado azulado tudo bem? tranquilo? show? tá de boa? as formas aqui que eu tenho aqui ó toxoplasma gondio o oócito dele onde a gente consegue observar nas fezes ali daqueles tipos de animais o cisto que é a forma inativa dele geralmente encontrado em alguns tecidos e o taxoíto que é a forma acelerada dele quando ele vai fazer a inoculação dentro do trato gastrointestinal tudo bem? tranquilo? meu pessoal show de bola? aqui eu tenho dentro aqui de um tipo de tecido se não me engano até tecido muscular é onde a gente consegue identificar esse tipo de esse tipo de de agente infectante show de bola? alguém aí teve alguma dúvida? ninguém? tranquilo pode falar tá tranquilo? Michael Michael hoje ficou tão quietinho coitado não falou nada não entendi tá sem áudio oi dormiu não tô ouvindo teu áudio tá ruim já falou um negocinho mas eu esqueci ficou ruim o áudio dele tirando aqui a brincadeira aqui vocês conseguirem entender o recado que eu queria passar pra vocês a explicação Gilmara conseguiu compreender pegou direitinho consegui Vera pegou direitinho a explicação ficou com alguma dúvida não tá de boa mesmo deu pode falar eu fiquei com uma dúvida na parte de da filocitose que nem não entendi muito bem repete de novo que eu não ouvi fala de novo você tava falando sobre uma parte que essa tensoplasmose também ela pode ir para o sistema nervoso e aí através de células neutrófolas neutróficas através da faluçosa eu não entendi muito bem o que acontece é o seguinte quando a gente tá falando a gente sabe que ele no indivíduo no hospedeiro intermediário ele tem que fazer a entrada dele através do sistema de gestório porta de entrada a boca do indivíduo o que que acontece a gente tem inúmeras células neutróficas e leucócitos pertencentes àquele tipo de região então ele vai ser abre aspas ativado a partir do processo de endocitose então locais onde eu tenho bastante neutrófilo bastante leucócitos aquele tipo de toxoplasma protozoário ele pode penetrar o que acontece é que quando ele pode sair daquele trato de gestório ele pode cair na corrente sanguínea ele pode esfectar outras áreas no meu corpo tudo bem uma delas é o sistema o que? é o sistema nervoso que como no caso dos bebês os bebês eles vão ter a encefalomielite que inclusive pode causar calcificação daquela área ali do encéfalo tudo bem? tranquilo? então é isso que justamente se dá ali no toxoplasma o que acontece Beatriz é que o toxoplasma todo tipo de protozoário e micro-organismo que é pertencente a essa denominação eles podem fazer um processo de disseminação então por exemplo eu posso ter ali o tipo de toxoplasma mas é lógico que isso é um tipo de situação bem agravante eu posso ter ele na corrente sanguínea que a gente chama de parasitemia que é a presença de parasita na corrente sanguínea no indivíduo tudo bem? tranquilo? então isso pode acontecer por isso que a gente por isso que eu falei para vocês que um dos testes não é muito utilizado mas um teste que a gente pode fazer de diagnóstico laboratorial lembrando que quando a gente vai trabalhar em laboratório você vai ali fazer manipulação com a amostra de indivíduos ou com a amostra de animais então tem coerência que eu estou falando então o que acontece a gente faz ali o diagnóstico com a amostra de animal geralmente através da histologia então eu faço ali a fragmentação daqueles tecidos jogo ali no microscópio faço ali a coloração consigo identificar agora no indivíduo eu vou fazer o que? o teste imunológico para a gente identificar o que? a IgM contra a toxoplasmose tudo bem? tranquilo? que é o teste ele serve para a gente ver se aquele indivíduo ele teve ou não a toxoplasmose tá legal? tranquilo? lembrando que é o seguinte embora eu falei que causa todas aquelas reações geralmente a doença é o que? é subaguda geralmente é assintomática na maioria dos casos ela começa com um estágio bem lento que dá coriza esse camarada esse indivíduo estou falando do adulto ele tem ali o estado de febre ele pode ter ali irritação dos olhos podendo ali progredir tudo bem? tranquilo? show? o grande problema é no caso ali das grávidas tá? e antes que alguém me faça essa pergunta a toxoplasmose em alguns casos ela não entra ali em contato ali direto com o bebê durante ali o processo gestacional mas após ali rompimento tudo mais aquele tipo de protozoal ele pode penetrar ali naquele bebezinho tudo bem? isso são alguns casos não são todos tá? mas é válido lembrar tudo bem? tranquilo? show? tranquilo tirando a Beatriz isso alguém tem outra dúvida? não eu não Gilmara ficou com dúvida? não né? tá de boa? não beleza Ana Luísa Bruna Pires Laís Cailaine né? não show de bola pessoal então eu não vou me estender muito né? no sábado a gente continua né? logicamente que eu não vou voltar o que eu tô falando agora porque né? tem que tem que prosseguir né? senão vocês vão ficar bolados aí comigo aí vai vai querer botar meu nome aí na boca do gato tirando a brincadeira sábado a gente volta tá? essa aula vou até tá Simon e aqui que e aí eu eu eu